Oi, meus amores, tudo bem? Nossa, eu estava morrendo de saudade de gravar vídeo pra vocês. Semana passada eu não consegui postar um vídeo aqui, mas quem me acompanha no Instagram, no Facebook, viu que eu estava viajando, eu estava no Brasil. Então, na semana passada, quando eu voltei, eu tive que colocar o trabalho, a casa em ordem, um monte de coisa que vocês sabem como é volta de viagem e por isso não deu pra subir um vídeo aqui. Mas hoje eu estou aqui pra falar com vocês mais uma vez, pra um videozinho novo e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz no Brasil e algumas coisinhas que eu ganhei também. E é um vídeo de comprinhas bem diferente porque vocês vão perceber que as comprinhas foram assim diferentes do que as blogueiras estão acostumadas a mostrar, até mesmo do que eu estou acostumada a mostrar aqui sobre vídeo de comprinhas. Mas é um vídeo que mostra a realidade de uma brasileira que, né, já não vive mais no Brasil e quando volta ao Brasil quer ter a chance de, se possível, trazer tudo que tem por lá e que não tem por aqui. Tá? Então o vídeo vai mais ou menos nesse sentido. Antes eu queria esclarecer que eu estou sem nada nos meus olhos de maquiagem, eu só fiz pele e boca mesmo. A única coisa que eu tenho nos olhos é rímel e lápis, porque eu estou testando um produto que promete crescer as sobrancelhas e durante esse período eu não posso fazer muita coisa nos meus olhos. inclusive a sobrancelha está por fazer, que eu não posso fazer ainda, mas eu estou gravando o passo a passo desse produto, a evolução dele e no final vai ter um vídeo aqui pra vocês dizendo se eu gostei ou não, se funcionou ou não, tá bom? Então se nos próximos vídeos vocês me verem aí sem muita maquiagem ou com a sobrancelha, ai, que sobrancelha estranha, é por isso, tá bom? Agora chega, já falei demais, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Começando pelos itens de beleza, gente. Eu só comprei dois itens. Eu fui super econômica dessa vez com coisinhas de beleza. Comprei apenas duas coisinhas, tá? Eu comprei esses esmaltes da Hitz, que é da coleção da Giovanna Antonelli, tá? Eu vou mostrar direitinho as cores pra vocês. Tem esse azul que tá famoso na... tava famoso numa novela que ela tava fazendo agora, que eu esqueci o nome da novela, gente, como era o nome da novela? Em família. Que é o frio na barriga, que é esse azul, tá? Comprei esse verde lindo que se chama Vertigem, e é um acabamento cremoso, assim, com um toque de brilho. Bem lindão. Comprei esse outro esmalte da mesma coleção, da Giovanna, que se chama Felicidade, que é um pink, mas também tem um toque metálico. Acho que vai ficar super bonito. Eu não usei nenhum ainda, tá? Mas eu vou fazer resenha no blog. Esse vermelho, que eu sou louca por esmalte vermelho, que chama Palpitação. Tô adorando os nomes. E por último, esse esmalte meio nude, meio cafezinho, que se chama Coisa Boa. E ele tem um efeito perolado. Tá? Bom, de esmalte, foi só isso dessa vez. Eu sempre trago bastante esmalte do Brasil, porque tem bastante cor, assim, alegre, viva, tropical, que eu gosto bastante. Mas dessa vez eu trouxe só esse. E no último item de beleza, eu comprei esse produtinho, que é o Gloss Matizador 3D da Magic Color. Como vocês viram, agora eu sou uma pessoa loira, então eu tenho que cuidar dos meus cabelos. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tem muita gente me pedindo informação, qual é o tom do loiro que eu tô usando, qual foi o tipo de técnica de coloração que foi feita, o que mudou na minha rotina capilar em termos de produtos depois que eu fiquei loira. Então, aguardem, em breve eu vou fazer esse vídeo. E nesse mesmo vídeo eu vou detalhar um pouco sobre esse produto e outros que eu tenho utilizado, tá? Mas eu aproveitei a minha ida ao Brasil pra comprar esse Magic Color, que no Chile não tem. Como vocês sabem, eu adoro ler, então eu comprei dois itens de leitura. O primeiro foi esse livro, Quem Matou a Criatividade. Estou super curiosa. Eu gosto muito de livros de psicologia, comportamento, livros religiosos, porque eu também sou evangélica. Eu gosto de todo tipo de livro, na verdade. Eu só não curto muito livros mais adolescentes, sabe? Apesar de ter lido A Culpa é das Estrelas e ter gostado e ter amado ainda mais o filme. Comigo foi o contrário, eu gostei mais do filme do que do livro. Mas eu leio de tudo, gente, e esse livro me chamou a atenção pelo título. Eu sou publicitária de formação, então tudo que tem a ver com criatividade me chama muito a atenção. Não li ainda, mas como eu comecei a fazer, voltei a fazer resenhas de livros no blog, eu vou contar pra vocês quando eu terminar de ler, tá? Comprei a edição da Glamour, de setembro, que tem um especial de casamento. Mas eu vou falar pra vocês que, como vocês sabem, eu vou casar, né? Um ano que vem. Deixa eu deixar claro aqui, gente. Eu vou fazer a minha festa de casamento. Eu já sou casada no civil, a gente nunca fez festa. É que alguns leitores estão confusos, por isso que eu estou esclarecendo, tá? Eu comprei, como eu disse, especialmente pela edição de casamento especial que tinha na revista. Mas eu vou falar pra vocês, viu? Me decepcionou um pouquinho, o que foi mostrado são coisas, assim, bem básicas, já esperadas pro assunto de casamento. Eu acho que os blogs, hoje em dia, de casamento estão muito avançados. Parabéns a quem trabalha nesse segmento de blogs. Então, nesse sentido, me decepcionou um pouco a revista. Mas a revista em si continua ótima, as matérias, as pessoas que participam, as contribuições, tá? É só nesse quesito casamento que deixou um pouquinho a desejar, na minha opinião. Passando um pouquinho agora pros itens de moda, tá? Roupa e sapato. Difícil, vocês sabem, que eu estava na saga por uma melissa, por meu casamento, que eu quero casar de melissa. E é muito difícil encontrar a minha numeração. Quem calça aí 39 sabe da dificuldade, quem calça 34 também, são dificuldades parecidas. Nunca tem o sapato que a gente quer, quando quer tem só um número, então você tem que comprar na mesma hora. É uma dificuldade. Então, eu achei essa melissinha rasteira, que eu achei a coisinha mais fofa. Ah, o cheiro da melissa é incrível, né, gente? Eu não sou uma melisseira, não me considero uma melisseira. Mas eu tenho alguns sapatinhos da marca e eu gosto bastante. Comprei essa melissa, estava 65 reais. Isso mesmo, 65 reais. E eu gostei, é uma rasteirinha, porque eu já estou pensando no verão, né, gente? Eu não aguento mais usar roupa de frio. E, como eu já disse, como eu quero casar com uma melissa, eu tinha pensado em casar com aquela Lady Dragon, sabe? A famosa do coração cromado, só que rosada. É uma... é um modelo de 2012, se eu não estou enganada. Faz um tempo já. É super lindo. Eu até mostrei foto no Instagram, no Face, procurando pra ver se as leitoras me ajudavam a encontrar. Mas, assim, quando eu encontrava, nunca tinha o meu número, como eu já falei. Mas uma amiga muito querida foi atrás dessa melissa pra mim. Ela não encontrou na cor que eu queria, mas ela encontrou com o coração cromado, que era o que mais me chamava atenção. E na cor perolada, eu achei linda. E, Van, muito obrigada mais uma vez pela sua dedicação. E ela veio nessa caixinha da melissa, azulzinha. E agora eu vou mostrar a melissa pra vocês. Eu já mostrei em foto, mas eu vou mostrar aqui. Tá vendo? É a perolada. Ela não é a branca, não. Ela é a pérola. E tem esse coração cromado, que tá protegido aqui, ó, pra não arranhar. Coisa mais linda. Então, gente, já tem o sapato garantido pro casamento, tá? Muita leitora. Eu quero agradecer a dedicação de todo mundo que foi atrás dessa melissa pra mim, na cor rosada. E não encontrou, foram atrás até de outros modelos. Muito obrigada pela dedicação de todo mundo. Vocês são muito carinhosos comigo. Muito obrigada mesmo. Bom, passando agora pro item de roupa, rapidamente. Eu só comprei uma peça de roupa no Brasil, que foi esse short jeans. Por razões óbvias, eu cheguei no... Ele é da TNG, tá? Eu paguei R$80,00 numa outlet. Na Zona Sul, se eu não me engano. Isso mesmo, na Zona Sul. Não me lembro o local, tá, gente? Mas assim, por razões óbvias, né? Cheguei no Brasil, um calor de matar. E aí eu fui atrás de um short jeans, porque eu tinha vestidinhos, outras coisas. Mas um short jeans é... Dá pra se virar muito, né? Então eu comprei esse daqui. E eu vou mostrar três peças de roupas que eu usei no Brasil, mas que eu comprei no Chile. Mas como muita gente me perguntou de onde era, eu vou mostrar aqui, tá? A primeira é essa camisa com estampa de beijo, de batom. Tá vendo? Ela é super famosa. Um monte de gente já comprou. Eu já nem me lembro qual é a marca original dessa estampa. Eu sei que ela ficou super famosa. O AliExpress também vende. Mas essa daqui eu comprei na Falabella, no Chile, tá? Me custou 12 reais. Foi super barata. Então, se você vier pro Chile, talvez você dê sorte ainda de encontrar na Falabella, em qualquer shopping, tá? Mas foi comprada aqui no Chile mesmo. E um dos motivos pelos quais eu fui ao Brasil foi porque eu tinha um casamento de amigos lá. E o look que eu usei no casamento foi muito perguntado. As meninas queriam saber de onde era, se era vestido, se era blusa e saia. Ficou meio confuso. Eu não fiz fotos desse look. Porque, como vocês sabem, eu quebrei o dedo do pé quando eu cheguei no Brasil. E no meu primeiro dia, gente. Muito azar. Já estou me recuperando. Vai fazer... Tá fazendo três semanas agora. Ainda tô mancando, usando botinha. Mas por isso eu não fiz fotos do look. Porque o casamento foi no dia seguinte que eu quebrei o dedo. Então, eu tava super desconfortável pra andar, ficar fazendo fotos. Eu nem usei o sapato que eu queria ter usado. Mas eu vou mostrar o look aqui e vou tentar mostrar pra vocês, tá? A primeira coisa que eu quero esclarecer é que era um... Não era vestido, não. Era saia e blusa, tá? Eu usei essa blusinha. Eu queria um look bem tropical. Então, eu usei essa blusinha frente única. Tá? De estampa floral laranja. Mas, ó. É uma blusinha de alcinha, tá? Folgadinha, assim. Com estampa verde e laranja floral. E eu queria uma estampa laranja mesmo pra combinar com a minha saia. Que eu vou mostrar agora pra vocês. Essa blusinha também é da Falabella, tá? Comprei na Falabella aqui no Chile. Não me lembro o preço agora. E essa saia é uma saia longa, plissada. Não sei. Não vai dar pra ver o tamanho real dela no vídeo. Mas vocês vão conseguir ver que é uma saia plissada, tá? E tem foto lá no Facebook, no Instagram. Me segue lá. Arroba Pigmento F. Que vocês vão ver. É uma saia longa, plissada. Acho a coisa mais linda. Laranja. Eu comprei na Top Shop. Aqui no Chile mesmo. E o valor dela foi R$80, tá? Eu achei que estava super em conta pra uma saia longa. E ela é linda, gente. De coisa mais linda. Então ficou um look assim, bem verão. Mas era saia e blusa, tá? E foi comprado aqui no Chile. Estamos na parte final de produtinhos comprados no Brasil. E eu acho que essa é a parte que vocês vão rir. Porque eu só vou mostrar comida agora, gente. Comida e coisas de cozinha. Que toda vez que eu vou pro Brasil, eu já não compro mais tanta coisa de beleza no Brasil. Porque infelizmente é caro. Eu só compro no Brasil o que realmente não tem no Chile. Então todas as vezes que a gente vai, a gente tenta trazer algo de comida. Que é o que mais a gente sente falta aqui, tá? Então eu vou começar pelas bolachas. Não foram tantas assim, mas foram as que a gente mais gosta. Olha que criança, gente. A gente trouxe um biscoito. Bolacha, né? Alguns chamam de biscoito bolacha, enfim. Sequilinhos. Vocês lembram dessa bolacha, gente? Olha. Eu comia muito quando era criança. Meu marido também. Então a gente sempre traz. Porque a gente ama. Tá engraçado essa sensação de compra, né? Mas é a realidade. Vamos lá. A gente trouxe essas duas bolachinhas da Nesquite, da Nestlé. Uma é essa de mel, sabe? Ela é super conhecida, que não tem. A gente ama. E a outra é de cereais e morango. A gente não curte muito bolacha recheada. Mas a gente gosta de bolachas com sabor, sabe? E essas da Nestlé a gente ama. Então a gente trouxe também. A gente trouxe essa passatempo, né? Que deu uma decepcionada. Porque o pacote tá bem menor do que era antes. Mas é uma delícia essa bolacha. A gente gosta muito. E trouxe essa bolacha de limão. Que é de mousse de limão, na verdade. Uma delícia, tá? Então essas foram os desejinhos de criança, de infância, que a gente trouxe pra cá. Ainda na parte dos doces, a gente trouxe paçoquinha. Vou abrir aqui pra vocês. Já tá quase acabando, ó. Tá vendo? Paçoquinha mesmo. Que aqui não tem. A gente ama, ama paçoquinha. Já tá até acabando. Porque a gente distribui entre os amigos. Até os nossos amigos chilenos passaram a gostar. Agora vem as coisas engraçadas, assim, de comida. Que a gente ama, não fica assim. E toda vez que a gente vai, a gente tenta trazer, tá? Farofa. Gente, porque o churrasco chileno, vocês vão me perdoar. Mas o churrasco sem farofa não dá. Não dá, né, gente? Então a gente sempre traz. E não pensa que eu trouxe só esse pacotinho, não. Eu trouxe mais, assim. É quase um navio... Quase um container de comida. Mentira, gente. Mas foi um número razoável. Farofa. Triguilho pra fazer kiwi natural, que eu adoro. E aqui, pelo menos, eu nunca encontrei. Fubá. Porque a gente adora bolo de fubá cremoso, sabe? Com queijo. Delícia, delícia, delícia. Aqui tem algo muito parecido ao fubá. Mas não é fubá. E tem um nome engraçado. Chama tchuchoca. Isso mesmo. Tchuchoca. É muito engraçado, né? Então, pra não arriscar aí com esse nome duvidoso. A gente prefere trazer um fubá mesmo. Mentira. A gente já provou dessa tal tchuchoca aí. O sabor é parecido ao fubá. Mas não é fubá. Então, com o bolo, fica muito mais gostoso esse daqui, tá? E por último, a minha querida, amada, salve, salve, idolatrada. Tapioca. Uhul! Gente, a gente ama tapioca. Salgada, doce. Do jeito que for, sabe? Então, a gente trouxe pra fazer. Eu adoro, assim. Não dava mais pra ficar sem. Tapioca. Deixa eu esclarecer algo aqui. Às vezes os leitores querem me trazer comida, alguma coisa assim como presente, sabe? Quando eles vêm me conhecer, quando vêm em Santiago. Agradeço muito, muito, muito. Muito obrigada. Vocês são muito queridos. Mas tomem cuidado com isso, tá? Tem alimentos que não entram no Chile. Pra saber quais alimentos entram, acesse o site do aeroporto chileno, que vocês vão ter uma lista lá de alimentos que podem entrar ou não. Esses alimentos puderam entrar porque eles estão num pacote industrializado. Mas, geralmente, coisas como feijão, grãos, sementes, esse tipo de coisa geralmente não entra, tá? Mas dá uma olhada lá no site do aeroporto chileno que vocês vão ter detalhes de tudo. E, por último, eu trouxe uma forma de pudim. Engraçado isso, né? Aqui tem muitas formas, panelas, óbvio, né, gente? Todo o país tem. Mas não tem formas assim, pelo menos nos mercados maiores, eu nunca encontrei. Procurei muito nesses anos todos que eu moro aqui, nunca encontrei. Sempre encontrei formas de silicone. Mas pra fazer pudim, né, ou bolinho redondo, assim, eu gosto mais dessas do que da de silicone em si, sabe? Então eu trouxe uma. E trouxe também um abridor de latas tradicional. Porque aqui tem muito abridor de lata, só que mais complicado, sabe? Daqueles que parece que você tá abrindo uma garrafa de vinho e tal, e a gente não sabe usar direito. Então a gente trouxe esse daqui. Gente, eram isso as nossas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Sei que alguns devem ter dado risada. Mas morar fora do país é isso aí. A gente sente falta de coisas que a gente nunca imaginaria sentir na vida. Um super beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!